fala galera o que está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de braço fruto e dois inscritos galera e esse galera pedindo até vocês deixe o like com vocês aí galera compartilha nas redes sociais no seu amigo grande vocês que não são inscritos ativem o sininho e compartilhar foi o que vamos aqui a gente está aqui em um colocado aqui com 21 pontos aqui ó na liderança da equipe do américa nesse vídeo que eu fazer dois jogos pela seleção e dois jogos aqui pela nossa equipe principal aqui com o intervila que hoje vai fazer um misturso aqui pela seleção contra a equipe do peru ali ó com a nossa seleção da paz com o nosso intervila também praticamente é com mesmo time que é o intervila ali e bora ver que pela seleção a gente está aqui na liderança de 18 pontos eu estava pensando em fazer o jogo também que com nossa equipe contra a equipe do chileiros a gente vai perder vai mais a gente vê aí o melhor desempenho mas primeiramente eu vou aqui a marcar que mais um amistoso aqui galera não aqui não é marcar que mais um amistoso aqui na seleção porque não só falta só mais um amistoso era para ter marcado antes e eu me esqueci mas beleza bora marcar o amistoso eu vou marcar com o japão aqui cadê o japão acho que o japão é muito forte em não vou marcar com outra aqui eu vou marcar aqui com etiópia não é escócia escócia equador aqui do nosso da nossa continente não vou dar aqui do américa vou botar outra aqui vou botar a bósnia pronto vou botar a bósnia aqui ó uma seleção de fora vou deixar em casa para ele vir joga aqui na nossa casa para marcar aí marcado amistoso mas não pode mais fazermos todos contra eles ali pode ver que você vai demorar a montanha não mostra aqui não beleza bora pega aí a equipe do peru galera já convoquei aqui o nosso jogadores que estava aqui ó que a gente emprestou lá no intervila está jogando fora do intervila tem esse guilherme moro aqui que está na equipe do figueirense já fez cinco jogos ali ó pelo figueirense já foi um gol e tem aqui também o iuri está também emprestado ali a equipe do jovem filho ele tá já fez 17 jogos ali também e aqui júnior césar que não jogou ainda pela equipe do cremonte lá na francia galera beleza para o jogo contra a equipe do peru aqui o nosso time totalmente recebe aqui ó vou tirar aqui só que esse ricardinho que jogou no último jogo e vou botar aqui a gente não tem outro volante pelas que não botar mesmo aqui ó esse luiz santos aqui improvisado no ataque no ataque vou deixar fernando lazari e igor matos ali como opção aqui felipe santos e abelardo junho para entrar no segundo tempo esse time vou deixar aqui na el como titular e vou deixar jatson no banco vão que vão para o jogo próximo jogo a gente bota aqui junho césar e botei aqui também o guilherme mora e iuri aqui que vem jogar agora o jogador que não jogou na última partida vai jogar nessa aqui mas falta aqui também botar aqui gabriel uma volta no segundo tempo e esse galera rola bola e começa o primeiro tempo ali contra a equipa ali do peru equipe na negra seleção do peru ali ó 0 0 1 0 pra gente começou muito bem ali ó fernando de lazari no finalzinho do primeiro tempo deixa eu dar uma olhadinha aqui ó nosso time tá indo muito bem no jogo então acho que eu vou deixar mais um pouco assim galera ou faço mudanças temos aqui gabriel com opção para colocar que não jogou na última partida e eu vou deixar assim eu vou deixar assim vão que eu aprendi segundo tempo 1 a 0 e a 2 ó 0 ali igual matos faz mais um pra gente vai voltar aqui ó vou botar aqui felipe santos e vou botar aqui deixa eu ver aqui esse gabriel que não jogou na última partida só essas duas substituições 2 a 0 contra a seleção do peru mais um golzinho né ó nelson correia tem um pênalti o peru 3 a 1 ali pra eles eles conseguem fazer um golzinho só no finalzinho a gente leva a vitória pra casa agora vai pegar a equipe do crbi ele é o décimo nuno colocar a gente tem que ganhar esse jogo para tentar entrar no cg4 no campeonato vou botar aqui nosso time titular tá precisando botaram 4 4 2 aí porque então embaixo a gente vai jogar defensivo contra o quando crp ou deixa assim ea gente pode também se precaver aqui na defensivo ou vou fazer só algumas mudanças aqui ó e vou botar aqui ó felipe santos aqui no lugar aqui de nael porque né eu tô dando muita chance ele aí eu não tô vendo ele fazer gol pra gente está aqui com um show aqui ó esse manuel oliveira né manuel oliveira ele tá só 5 gols 5 gols ali já jogou aqui 21 jogos e não fez gol pra gente então bora fazer mudança vou botar aqui ó felipe santos da chance patrick campos vou deixar ele aí porque ele é o artilheiro galera é é o artilheiro aí do campeonato deixa eu mostrar aqui a vocês ó vou botar aqui a artilharia série p aqui ó do campeonato brasileiro é que ele é o terceiro aqui na artilharia com 12 cursos então a gente vai deixar de titular nesse jogo aí também bora pro jogo aí contra a equipe do crp vou deixar ricardinho tava dando muita chance aqui ó calma mas eu quero deixar agora ricardinho aí de titular no jogo vamo que vamo ali contra a equipe do crp aí é o décimo número colocado do campeonato isso galera rola bola e começa o primeiro tempo ali contra a equipa ali do crp ó 0 a 0 por enquanto para ver ó 0 a 0 pensei que é sendo um golzinho eu acho que tem mais um lado ali nosso zagueiro ali felipe santos e aconteceu algo ali ó foi expulso ali ao daí ele é um atacante deles para ver aqui ó ele pode fazer alguma mudança eu acho que botar mais um recuo alguém aqui eu acho que foi na defesa que foi expulso nosso time no meio de 10 contra 9 estamos aqui um pouco após a agência está faltando fazer o gol né galera bora fazer o gol em eu acho que vou deixar assim o time bora bora por cima do tempo 0 a 0 ali contra a equipe do crp vamos tia a gente tá com mais em campo e não estamos conseguindo fazer gol então vou botar aqui manuel oliveira aqui e vou botar chover aqui também temos aqui esse nosso correio que tem cruzamento marcação bora bater aqui na laterais e para chover mais aqui eu acho que é só essas duas mudanças aí vão que vão me parece tanto dos jogos melhorarem muito e nesse decorrer do segundo tempo a gente fala um golzinho lá com o nelson correio entrou é 2 ó sério ali ricardinho hoje conseguiu a vitória jogando fora de casa 3 pontinho conquistado agora vamos fazer aqui o jogo pela seleção brasileira aqui contra a equipe do chile agora que a gente está aqui em não sei se colocar ele com 24 pontos nessa próxima rodada aí a gente pode entrar nesse g4 mas não vai ser nesse vídeo porque a gente vai jogar pela copa copa do brasil aqui ó a gente vai pegar a equipe deixa eu ver aqui ó equipe do brasil pelotas ali pela copa do brasil jogo de ida para fazer o jogo aqui contra a equipe do chile vou deixar essa mesma equipe nossa equipe principal contra o chile vou deixar assim ó deixa eu ver que a gente pode fazer eu vou botar aqui o nosso time titular aqui ó que já tem salvo aqui não vou deixar assim não então vou recuar aqui nossa zaga aqui vou tirar um atacante desse aqui ó vou tirar vou tirar aqui esse abelardo júnior não vou tirar aqui o patrick campos porque ele é o artilheiro aí tá qual é o terceiro artilheiro da série b vou deixar felipe sana vou botar aqui ó fernandela serra aqui de titular nesse jogo mano a leveira não tá aqui eu acho que ele não é não é brasileiro por isso que não está aqui na equipe beleza bora botar aqui deixa eu ver ó temos alguns aqui eu vou botar manual josé aqui joão fito de ofício joão fito ele tem marcação e velocidade dessa cabeça vou deixar aqui ó mano a josé ali atrás esse bota pra frente aqui vitor santos vitor miranda do outro lado pronto acho que esse vai ser o time não já vai ter que tirar o meu campo né então vou tirar aqui esse leandro olivera aqui ó bota pra casa pra cá e bora botar aqui um volante aqui ó bota esse bruno belém aqui no time eu acho que esse é o time galera esse é o time bora feia se ele consegue a vitória ali contra a equipe do chile contra a seleção do sírio ali ó deixa pelo meio tá certinho bom que vamos aí contra eles ali pela copa américa aí contra o chile e isso galera rola pula ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do chile ó foi alguém expulso ali e se acontecer eu sei que a vitória é uma sala pra gente fernando era zero ali faz um assim pra gente começou muito bem no ataque um a zero para ver que ele pode fazer agora a gente tá indo muito bem no jogo então eu vou deixar o jogo correr galera vamos aí para esse segundo tempo contra a equipe do chile uma célula pra gente conseguir uma vitória aqui com a nossa seleção do intervalo gol contra aqui de joão vitor já não foi muito bom ali para o nosso tempo desempenho dentro de campo cara então eu vou fazer uma mudança aqui ó vou tirar aqui deixa eu ver que eu não posso fazer eu vou botar aqui K1 que tem ele tem armação impasse bora ver se ele pode enfiar umas bolas para nossos atacantes vou deixar ele como um batedor de falta deixa eu ver aqui no meu campo no time eu acho que o time tá indo bem ele tá indo bem ali só tá faltando aquele cozinho vou botar aqui esse Igor que ele vem entrando muito bem no jogo vou botar esse Igor aí para ver se ele pode jogar bem do bem contra a seleção do chile ó um a um contra a equipe do chile ali um a um vai acabar o jogo esse aí ficamos em um a um empate com nossa seleção o melhor em campo aqui foi o Fernandes jogou demais aí no jogo bom desempenho dentro de campo aí da nossa seleção galera aqui ó estamos demais aí como é que foi aí nossos jogadores K1 entrou no segundo tempo deu um é foi um pouco bom ali agora pegar a equipe do Brasil aí de pelotas pela copa do Brasil agora deixa eu ver aqui ó a gente vai pegar no próximo jogo aqui o ABC galera eu acho que vou fazer também esse jogo aí deixa eu ver quantos minutos passou aqui beleza agora eu acho que o vídeo vai ficar um pouco um pouco grande demais eu vou fazer eu vou fazer bora pegar a equipe do Brasil de pelotas aí pela copa do Brasil jogo de ida pela copa do Brasil eu vou botar aqui no deixa eu ver vai ser fora de cá o jogo vou deixar nessa minha informação no 352 aí vou fazer algumas mudanças vou fazer algumas mudanças aqui ó o jogo não pode fazer eu vou deixar aqui de azul porque estou em vermelho ou de branco vou deixar de branco aqui nossa primeira camisa aqui bora botar aqui ó vou deixar o ataque não vou tirar aqui esse Patrick vou botar aqui a Belarra do Júnior no meu campo vou botar aqui Leandro Oliveira aqui de cartão jogando praticamente todos os jogos aí e bora botar aqui esse Bruno se Bruno Belen aqui no time ou não vou deixar aqui esse Rafael mesmo porque Bruno Belen vem jogando todos os jogos aí então vou deixar ele aí galera bora botar aqui deixa eu ver que ele vai se fazer é a de nosso time entendo bem esse é o time aí vou fazer mais nenhuma mudança deixa eu ver aqui se entendo bem Igor Ramon eu vou deixar todos eles ali no banco ali vamos que vamos ali contra a equipe do Brasil de Pelotas fora de casa do jogo jogo difícil jogo de ida pela Copa do Brasil e isso galera rola pola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Brasil eu acho que começou muito uma 1 a série pra eles não é muito bom se ele fizer um cozinho aqui ia ser muito bom porque a gente leva 1 a 1 lá pra casa da gente deixa eu ver nosso time tá bem aqui só na lateral acho que não tá muito bem aqui esse Vitor Santos vou botar aqui ó Gabriel aqui eu acho que só essa mudança vai deixar o combatedor de falta aqui Leandro Oliveira vamos que vamos aparecer segundo tempo uma série ali para a equipe do Brasil de Pelotas e não vai ser gol bora botar aqui deixa eu ver ó a gente vai fazer alguma mudança aqui atrás vou botar aqui esse Bruno Belen aqui no lugar aqui de que foi? foi de Rafael Oliveira eu acho que é só essa mudança é só essa mudança aí vamos que vamos aparecer as tentas do jogo vou botar aqui esse Nelson correr aqui ó só ali vamos dar só no meu campo ali bora fazer a gente fazer um golzinho nossa 2 2 a 0 ali para a equipe do Brasil de Pelotas e eu acho que a gente já está dando show aí 2 a 0 ali para eles a gente vai ter que botar o time para cima ah galera eu pensei que ia dar para a gente fazer o jogo lá pela série B mas não deu a gente vai ter que fazer um jogo pela seleção brasileira aqui ó então vou deixar chover a gente não pode botar essa seleção aqui porque senão a gente vai perder agora eu deixo elas aí a gente pode ir para cima vou deixar agora a gente jogou muito bem lá contra a seleção do Chile igual a ver se ele joga também bem contra a seleção da Argentina vou deixar eu assistir seu bem no time estava pensando em tirar aqui esse Fernando de Lazaro mas vou deixar ele porque ele ficou agora no último jogo então eu deixei ele aí vou tirar eu acho que vou tirar aqui ó Patrick Campos vou começar cadê Abelardo Junior? Abelardo Junior? Abelardo Junior? vou deixar aqui no lugar Patrick Campos ai não tem tempo tem um zagueiro aqui bora botar aqui no lugar de Patrick Campos Felipe Santos ou no segundo tempo eu coloco ele aí no jogo deixa eu ver eu vou deixar K1 porque ele jogou muito bem nos outros jogos não sei se vai contra a seleção da Argentina vai jogar bem mas bora deixa ele aí bora aí com confiança aí para cima é só essa mudança aí os demais jogadores aqui já jogaram dos jogos então vou deixar eles aí no banco deixa eu ver aqui não é eu vou deixar Jadson nesse jogo aí de titular não vou botar Junior César porque se a gente botar ele vai levar uma goleada eu acho que a gente já vai levar uma goleada aí com esse time bora tentar pelo menos um empate contra a seleção aí da Argentina e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a seleção da Argentina ao sério nossa começou muito bem ali Abelardo Júnior faz uma zera ali pra gente no primeiro tempo tem amarelada ali nosso meu campo ali nossa está indo muito melhor que a seleção da Argentina hein nossa essa seleção está indo muito bem deixa eu ver aqui ó nesses dois últimos jogos a gente está indo muito bem no jogo vou tirar aqui Felipe Fernando de lazeri porque jogou o primeiro tempo vou deixar o segundo tempo aqui com Felipe Santos deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer eu acho que esse último vou fazer mais nenhuma mudança o time está indo muito bem ali 1 a 0 ali pra gente contra a seleção da Argentina pode ser mais um gol empate deles ali com quem foi aqui ó Leandro pegue nega essa ali e beleza deixa eu ver o que ele pode fazer ó vou tirar aqui Vitor Santos vou botar aqui ó Nelson corre aqui na lateral direita do Improvisão na lateral esquerda eu acho que é só essa mudança é não tem mais o que fazer aqui a gente vai levar então vamos pro jogo 1 a 1 contra a seleção da Argentina vai acabar o jogo tem um pênalti aqui no finalzinho bora botar aqui bora botar aqui bora botar aqui nesse pênalti eu vou botar a Belardo Júnior porque já está na show é a finalização eu vou deixar vou deixar a Belardo Júnior porque já está com com ele já está quente no show vou botar aqui é porque tomara que ele não perca ó no lado da bola é tá lá 2 a 1 pra gente a gente consegue a vitória ali quando a seleção da Argentina a gente não a gente está aqui na liderança com 22 pô nossa que vantagem aqui do segundo colocado que é o peru galera então é isso galera vou finalizar o vídeo por aqui o vídeo ele ficou grande aí trouxe 5 jogos aí 3 jogos pela seleção 2 jogos pela nossa equipe no próximo vídeo a gente pega a equipe do ABC pelo é o segundo colocado aí a gente pode entrar no G4 ali e pode ser ele para a segunda colocação ali a gente vai a 27 pontos é 27 pontos ali o ABC está ali com 26 bora tentar entrar nesse G4 no próximo vídeo galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe na minha rede social galera tchau com seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau